Mais forte que uma tronqueira, elonca de couro cru, tenho a fibra de tcharaju da nobre estirpe guerreira. Com amor não há fronteira, eu sou gaúcho e não mudo pela forma e conteúdo, me orgulho desta querência, faço pátria com consciência, por isso já sou taludo. Um, dois, três... Por aqui eu me apresento da terra mais uma pia, piazinha, mas com mania, que se garante nos tentas, com gana, vibra e talento, sem nome, sem fidalguia, parecendo gente grande, campeiro todos os dias, na pampa, chuca e bravia, do garrão deste rio grande. Na pampa, chuca e bravia, do garrão deste rio grande, me criei sem brincadeiras, crescendo feito um xiru, Mais forte que uma tronqueira, elonca de couro cru, redemanhando em mangueiras, descalços de peito duro, botando as vacas leiteiras, laçando touro de burro. Aos oito entrei na escola e aprendi bem o recado, Montei em outro aporreado e descobri minha sina, Aos nove eu fiz sabatina, aos dez estava formado, Aos onze fui me ajustar, aos doze firme montado, Lidando com gado alçado, laçando sem nunca errar, Lidando com gado alçado, laçando sem nunca errar, Me criei sem brincadeiras, crescendo feito um xiru, Mais forte que uma tronqueira, elonca de couro cru, Redemanhando em mangueiras, descalços de peito nu, Botando as vacas leiteiras, laçando touro de burro. Senhores, prestem atenção, que eu nunca fui arrogado, Pois já nasci retorado, nesta pampa solta o vento, Campeiro cento por cento, no meu ofício sagrado, A faculdade campeira, tirei depois desmestrado, Parecendo ser talhado do chão de alguma mangueira, Parecendo ser talhado do chão de alguma mangueira, Me criei sem brincadeiras, crescendo feito um xiru, Mais forte que uma tronqueira, elonca de couro cru, Redemanhando em mangueiras, descalços de peito nu, Botando as vacas leiteiras, laçando touro de burro. Botando as vacas leiteiras, laçando touro de burro.